e agora vai uma dica para você que tem roseira em casa e quer saber como é que faz para roseira ficar sempre florescendo é porque que a roseira seca então vou explicar para você como que funciona como que eu faço para que a roseira continue dando sempre mais flor vez que ela seca eu venho e corto ela então aqui ó tirei um pedacinho que tá seco e onde que eu corto eu vou mostrar para vocês tá vendo que o talinho secou secou o talinho eu corto um pouquinho abaixo dele então por que que eu faço isso aqui ó ele já tá querendo gerar o embrião dele a planta ela tem o papel de deixar o herdeiro na terra de confitar a continuação dela como todo ser vivo porque que eu corto e elimina a semente eu não quero reproduzir ela não vou plantar eu quero ver a floração certo se você quer tirar tem uma muda fazer uma muda de semente você deixa ela se você quer ter maior floração você elimina ela porque porque a planta vai fazer esse mesmo ciclo ela vai falar eu tenho que florescer para ter um embrião para ter uma semente para que essa semente caia e eu deixo o herdeiro eu deixo a o meu legado então é como se você fizesse um estresse controlado a planta vai florescer sempre vai florescer para que ela já era essa semente então você cortando a roseira sempre que ela secar antes dela começar esse processo de semente de sementar aqui tudo as flores você corta ela para que ela tenha maior floração então olha aqui ó no que a gente corta aqui a gente tem algumas coisas para cortar mas olha quanta floração ó e olha aqui lá em cima todo talo tem floração olha do lado aqui a gente também cortou a gente cortou a a secas a floração aqui aqui vai vir floração aqui já tem um botão certo então olha a outra do lado também que a gente corta vermelho vermelha bonita certo então mais uma vez aqui ó vem aqui mais uma vez chegou nesse ponto secou estou fazendo um estresse controlado para que ela continue florescendo e queira gerar um embrião da flor vem a semente certo fica a dica para você que tem uma roseira e que aquela floresça sempre e aí gostou do vídeo então deixa seu like se inscreve no nosso canal compartilha se você tiver alguma dúvida aqui no comentário a gente vai responder até o próximo